Quando Dirceu José Guimarães morreu na madrugada de sexta-feira em um acidente de carro na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, deixou opiniões unânimes. Quem conviveu com Dirceu faz sempre se lembrar de um grande companheiro. Um homem que foi digno em todo sentido, como atleta, como homem, como amigo. Então acho que essa é a lembrança que eu vou ter de Dirceu. Cobrindo o caixão com o corpo do jogador, duas bandeiras. Que poderiam ser 14. 14 clubes onde Dirceu jogou em 23 anos de carreira. Ele era assim. Um pouco paranaense, como nasceu. Um pouco carioca, como se destacou no futebol. Mas também com um pouco da Espanha, da Itália e do México, por onde passou. Jogou três copas, sendo escolhido o terceiro melhor jogador da de 78. Tinha um jogo técnico, mas nunca individualista. Era um ser coletivista e um cidadão do mundo. Corria loucamente pelos campos, como se intuísse que o tempo era curto. Precisava rapidamente conhecer o mundo, tinha urgência de viver. Como se intuísse que o tempo era curto, nunca foi expulso. Não podia desperdiçar um minuto de partida alguma. E aos 43 anos, deixou a vida mais cedo. Música Música Legenda Adriana Zanotto